Música Nesse vídeo nós vamos dar uma olhada onde funcionava a antiga fábrica da montadora Ford no polo industrial da cidade de Camaçari e é um vídeo rápido para falar que em breve essa planta será ocupada por uma montadora chinesa de veículos elétricos antes de detalhar tudo quero que saiba que aqui é a comunidade VDS nesse espaço eu falo de fábricas abandonadas como essa falo de arquitetura e construção, de mobilidade urbana, fotografias, imagens aéreas e tudo mais que sai da minha cabeça arremaria é coisa viu e meu nome é Joa Souza, muito prazer, eu sou fotógrafo e lamuto produzindo imagens desse planeta chamado Bahia é esse lugar lindo e complicado onde eu vivo se você quer saber o que eu ando aprontando me segue no Instagram e pra saber tudo o que se passa nesse canal aí jovem a melhor opção é se inscrever e ativar o sininho das notificações desse jeito você não vai perder nada Música Mas o negócio é o seguinte estou aqui na cidade de Camaçari mais exatamente no polo industrial onde funcionava a fábrica da montadora Ford e o que podemos ver é o local abandonado e sem nenhum operário diferente de anos anteriores quando aqui botava Pocando produzindo EcoSport um campeão de venda da montadora mas também produzia o Car e o Car Sedan Música e daqui a pouco eu falo do fechamento dessa unidade de fabricação é que nesse espaço deve voltar a operação com a possível instalação da chinesa BID A empresa produz automóveis de passageiros ônibus e caminhões bicicletas elétricas empilhadeiras baterias recarregáveis A BID pretende instalar uma linha de montagem para veículos de passeios elétricos onde funcionava a fábrica da Ford em Camaçari Música Música Os carros elétricos da BID tem autonomia de até 450 km com uma recarga de bateria Aí o negócio é bom não gastar combustível Música E esse foi um dos motivos que o governador Jerônimo Rodrigues ter ido à China Por lá ele visitou duas linhas de produção da BID Música Mas enquanto o martelo não é batido para a instalação desse novo empreendimento aqui em Camaçari o que temos é esse local abandonado Música Música A Ford finalizou suas operações no início de 2021 Também foram fechadas unidades de Taubaté no interior de São Paulo e Horizonte no Ceará Música E espero que essa unidade da BID venha para esse território da vida a esse abandono que está aqui Música E como disse foi um vídeo rápido espero que tenha gostado do vídeo e tem duas maneiras de manifestar o seu gostei A primeira é deixando um like no vídeo e comentando o que achou do meu trabalho A segunda maneira é retribuindo as informações desse vídeo com o Pix, com o Paypal ou com o Valeu Demais no valor que você julgar é importante e qualquer merrequinha ajuda para continuar operando nesse canal Só não deixe a minha voz se calar que tem uma infinidade de coisas a documentar nesse planeta chamado Bahia Mas agora eu vou ficando por aqui contando histórias através de imagens e se Deus quiser a gente se vê no próximo vídeo E veja também onde será a nova sede do TRT em Salvador e como anda a demolição do Extra Paralela nesses vídeos sugeridos aí embaixo Tchau